Música A Secretaria Estadual de Segurança Pública realizou nesta quarta-feira uma simulação de explosão seguida de incêndio conferidos no Vila Ventura Hotel em Viamão visando os preparativos para a Copa do Mundo A nossa tarefa maior primeira é prevenir que não ocorra nenhuma hipótese de eventos como esse que nós aqui estamos hoje treinando mas se ocorrer é exatamente para isso que nós estamos trabalhando para que se haja da forma mais eficiente possível O evento serviu para avaliar o desempenho dos órgãos de segurança pública diante de um cenário de incidente complexo Para ver se a gente está realmente preparado que os equipamentos foram comprados, foram instalados a nossa equipe foi treinada inclusive com uma brigada de incêndio 20 dos nossos funcionários foram treinados mas é diferente de ter uma simulação um caso quase real e eles assistirem e participarem disso eu acho que é muito importante Também foi utilizada a plataforma de observação elevada O Centro Integrado de Comando e Controle foi simulado no prédio da Secretaria de Segurança Pública O evento contou com 300 pessoas envolvidas sendo 200 servidores públicos Durante a Copa vamos ter o maior efetivo da Brigada Militar, o maior efetivo da Polícia Civil concentrado em Porto Alegre Nós trabalhamos hoje com o efetivo normal do policiamento Então por isso que esperamos que durante a Copa tenha o melhor atendimento devido a quantidade de equipamentos que vão ainda vir e efetivo também mais preparado Obrigada